Ora, muito bom dia, edição de sexta-feira, deixa-me lá ver a data que é para não me enganar, 29 de junho. Olha, 29 de junho, como sabe, festas populares, festas de São Pedro e São Paulo. E já agora os parabéns à minha irmã, que deve estar a ver o programa e que faz anos hoje. Não digo quantos são, não se diz os anos de uma senhora, mas fico os parabéns aqui para a minha irmã. Ó pessoal, já perceberam que estou também a fazer tempo? Ora, muito bem, está a chegar tudo bem. Magnífico cenário, de facto esta cidade é linda. Bom, live from Lisbon, the color of money, a cor do dinheiro. O que é que nós temos hoje? Muita coisa, então vamos lá ver se não me esqueço de tudo. Eu ontem prometi falar, por causa do pedido que foi feito por mais do que um espectador, entretanto apareceram mais, permiti falar sobre aquilo que aconteceu a seguir ao jogo com o Irão, da seleção portuguesa, e depois a reação de Carlos Queiroz. Bom, eu sempre tive o professor Carlos Queiroz em boa conta, até o dia em que, quando eu fazia comentários na RTP3, sobre o negócio do futebol, com o meu amigo Manoel Fernando Silva, da RTP Porto, no Monte da Virgem, e um dia estava Carlos Queiroz no Porto, e eu estava a fazer o comentário a partir de Lisboa, e a uma certa altura, ouvir aquela conversa toda, sobre o que é que acontecia com a seleção, e sobre o ganhar, os jogos, e às vezes perguntei ao professor Carlos Queiroz quando é que Portugal começaria a ganhar, ou seja, se não estávamos a fazer over-promising e under-delivering, ou seja, se não estávamos a prometer demais e a cumprir de menos. E o professor Carlos Queiroz não gostou nada daquela pergunta, e respondeu-me de forma até um bocado torta. Bom, o que eu tive pena nesse episódio foi que, entretanto, a realização, julgo que foi no Porto, cortou a ligação com a Lisboa, que eu estava no fim do meu comentário, que eu tinha feito um comentário sobre questões desportivas em relação às contas dos clubes, e deixei o comentário para o professor Carlos Queiroz, foi uma pergunta que eu lhe fiz no final do comentário. E nessa altura alguém cortou a emissão do Partido de Lisboa. Eu tive pena porque teria mais umas perguntas, algumas delas chatas, para colocar ao professor Carlos Queiroz. Eu nunca achei muita piada aquele tipo de reação. Não. Fiquei sempre com a sensação que ele não tolerava, não gostava de críticas, ou então, porque aquela pergunta que eu tinha feito, deixe-me só ajustar aqui a câmara, a pergunta que eu tinha feito, tinha íncita, implícita, digamos assim, uma crítica àquilo que era a gestão da seleção portuguesa. Fiquei sempre com má impressão dele. Depois, mais tarde, quando foi daquele processo em que ele teve envolvido com o BES, processo quer dizer que houve desvio daquilo que eram as suas roupanças, falei com ele, mas pensei que ele tinha mudado, ou seja, que tinha ganho alguma humildade na forma de lidar com vários assuntos, nomeadamente com a profissão dele. Bom, no jogo com Portugal descobri que não. Carlos Queiroz continua tão arrogante e tão mal criado, como foi sempre. Repare, Quaresma, que parece que tem coisas para resolver com ele, terá dito que se fosse falar de Carlos Queiroz, que ia valer a noite toda. Ora bem, Carlos Queiroz nunca devia ter respondido a isto, porque um treinador não pode responder a jogadores. E não pode responder a jogadores, um condutor de homens não pode responder às pessoas que conduz daquela forma, nomeadamente em público e de forma desabrida. Ora bem, estar aqui a falar em burros e coices e diabacoato, isto só revela que o professor Carlos Queiroz é uma pessoa ressabiada, é uma pessoa arrogante e é uma pessoa que não consegue ouvir críticas. A crítica é injusta, pronto, paciência. Isto é mesmo assim, muitas vezes a gente ouve uma crítica injusta na vida. Agora a questão não é saber se somos alvo de críticas, é saber como é que nós respondemos às críticas. Ora, aquela forma desagradável, mal educada, com que ele sempre, ao longo da sua carreira, tratou as pessoas, foi uma estupidez. E portanto, sinceramente, acho que não só os jogadores, como o resto dos portugueses, deviam esquecer aquilo e tratar esta brincadeira como uma das muitas infelicidades que caracterizam a intervenção de Carlos Queiroz na vida pública. E é pena, porque ele, apesar de tudo, do ponto de vista técnico, parece que é uma pessoa, se não é extremamente competente, pelo menos parece que é competente. Não terá sido suficientemente competente, tem-se quando esteve à frente da seleção portuguesa, mas pronto, paciência. Bom, vamos então à nossa agenda. Já temos uma porradão de gente a ver, para quem eu quero agradecer. Primeiro ponto da conversa, o Jornal Público dizia ontem, eu vou-lhe mostrar aqui a manchete, não se deve ver muito bem, mas fica aqui, dizia assim, Tancos, dois coronéis exonerados foram escolhidos para generais. E o byline diz assim, roubo das armas foi há um ano, recorda-se, aquele roubo em Tancos, e continua quase tudo por resolver. Dois desmilitares suspensos pelo Exército estão em vias de ser promovidos. Marcelo, não desiste de ver todos os factos apurados. Bom, eu estou, como disse esta semana já a utilizar esta expressão, a minha alma está a parvo. Então esperei. Houve um roubo em Tancos. Nós ainda não temos conclusões daquilo. O Governo já tentou fugir com o Rabassarim, que apresentou o Sr. Ministro da Defesa, que é sempre o inefável Ministro da Defesa, já apresentou o relatório sobre aquilo, não se concluiu por nada, não há aqui responsabilidades. Ou seja, apenas umas reprimendas, como na altura você se acorda, onde nós temos falado aqui. Mas aqui o que é espantoso é ver que dois dos militares exonerados na altura, para não perturbarem o inquérito, acabam num curso que estão, e estão em vias de ser promovidos. Bom, explique-me lá uma coisa. Isto faz algum sentido? Nós estamos a falar de responsabilidades numa instituição militar. A instituição militar é um dos pilares de um Estado. E é um dos pilares da democracia, quer a gente goste, quer não. Os militares estiveram sempre na vanguarda daquilo que foi as mudanças de regime em Portugal. Ora bem, isto faz algum sentido? Obviamente, não faz. E você perguntará, porquê é que isto sucede? Ora, eu estou, já, parênteses, declaração de interesses, eu estou à vontade para falar disto. O meu pai era militar, fez carreira no Exército. Portanto, tenho desde miúdo a experiência daquilo que é responsabilidade, daquilo que é o respeito, daquilo que é a noção de hierarquia que existe na instituição militar. Mas também tenho noção de outra coisa. Percebia já desde miúdo, quando o meu pai me levava para o quartel, onde ele trabalhava e desempenhava as suas funções, que é o sentido de corporação existente na instituição militar. Na instituição, como se costuma dizer em gíria, castrense. Bom, você dirá, bom, está bem, mas este tipo de instituições tem que ter sempre a noção do que é a corporação. É verdade, mas o problema é que a corporação pode dar para o bem e pode dar para o mal. E eu, sinceramente, acho que neste caso é dar para o mal. Porque nós não podemos passar esta mensagem para a sociedade, que é, aquelas pessoas foram exoneradas por alguma razão. Ora bem, como é que duas pessoas foram exoneradas acabam num curso para os generais e estão em vias de ser promovidos? Bem, acho que era bom o senhor ministro da Defesa, o inefável ministro da Defesa, vir a dar explicações sobre isto. E já agora, saudar, saudar a atitude que o Presidente da República tem tido nesta matéria. E, como sabe, tem sido a única pessoa das instituições de soberania, dos órgãos de soberania, que tem vindo sistematicamente dizer assim, eu quero isto esclarecido. Ora, isto está tudo menos esclarecido. E é uma vergonha a forma como estas coisas se passam. Segundo ponto da conversa de hoje, o meu jornal, o jornal Negócios, tem em manchete esta história. Aliás, tem duas histórias em destaque. Que é o reforço na saúde, que já as verbas foram desbloqueadas pelo Ministério das Finanças, depois dos protestos e das críticas dos últimos meses, as finanças deram ordem, ou desbloquearam verbas para contratar 2 mil profissionais. O que o meu jornal diz, e parece que está certo, por aquilo que são as queixas que nós ouvimos falar nos últimos meses, e eu já vou falar das queixas, estes 2 mil profissionais cobrem apenas cerca de 1 terço das necessidades. Desculpa, vou tirar aqui o casalho da mota, porque está um caluraço do caraça já. Bom, vamos lá então a esta conversa. 1 terço? Este é o governo do SNS, não é? Este é o governo da defesa do SNS. Vê-se? Você perguntará, porquê é que não se contratam os outros 2 terços? Bem, é muito simples. Porque se gastou dinheiro ou não devia, ou melhor, não devia, é onde não se podia ter gasto tudo para já, e agora falta aqui. Bem, alguns espectadores têm-me telefonado, não, escrito a dizer assim, então, sei lá, você está a exagerar, você não acha que os lobbies do setor da saúde estão a exagerar no número de pessoas que precisam? Eu também acho que está. Ok? Desde médicos, enfermeiros e pessoal auxiliar, eu acho que há algum exagero nos números. Mas entre um número e estes que as finanças, a saúde, o Ministério, de forma oficial diz que são precisos, vai uma diferença muito grande. E eu, sinceramente, continuo por tentar perceber como é que quem, durante tanto tempo, se manifestou de tanta maneira, e de forma tão desagradável, de forma tão aguerrida e dura, aos gritos, nesta matéria, está neste momento calado. Mas mais importante do que isso, eu gostava de perguntar a estas pessoas se não sentem um probleminha, de probleminha, de consciência, que iam assim a uma campainha atrás da cabeça a dizer assim, então vocês, pá, não acham que estão a ser desonestos? E não acham que estão a ser injustos? Porque há pessoas que estão a sofrer na pele, mais do que, vocês tinham uma cara antigamente, tem outra agora. Mais do que isso, estas pessoas que ficam com consultas, como eu explico a minha atenção para esta semana, de seis meses, um ano, mais do que um ano, à espera de uma consulta, não acham que isto é violar direitos fundamentais das pessoas? Não acham que as pessoas que ficam sem operações, algumas delas urgentes, durante um ano ou mais, isto é violar direitos das pessoas? Não acham que não haver verbas suficientes para a oncologia é violar direitos das pessoas? Não acham que dizer que há 22 milhões de euros disponíveis para fazer a aula pediátrica oncológica do Hospital São João e o dinheiro nunca mais aparece, não acham que isto é uma vergonha? Não acham que isto é prejudicar os direitos das pessoas? Isto não são direitos fundamentais das pessoas? Há direito à saúde? Bom, eu deixo ficar isto na consciência de quem está a ver. E já agora também comentar aqui um promenade que eu devia ter falado no período de ordem do dia, não falei, uma das manchetes do meu jornal, há aqui uma entrevista a Arturo Santos Silva, que hoje em dia é presidente da Gulbenkian e foi chairman do BPI. E diz assim, nunca vi uma pressão tão absurda do BCE ao BPI. Isto já percebeu, tem a ver com a reconfiguração da banca que o BCE obrigou o Portugal a fazer nos últimos anos. E obrigar o BPI a vender a participação que tinha no BFA em Angola. Bom, é assim, eu também nunca vi a banca portuguesa fazer tanto utilidade parado como fez nos últimos 15 anos. Uns fizeram mais do que outros, pois fizeram. Mas isto é assim, quando não se tem juízo, às vezes as ordens vêm para cortar a direito. Ora bem, o BPI terá sido afetado por isto. Bem, eu gostava sinceramente que o Dr. Arturo Santos Silva e outras pessoas da banca, em vez de dar em cima do BCE, que andem em cima daquilo que foi feito na banca portuguesa nos últimos tempos. Talvez as críticas fossem mais justas se fossem feitas desta maneira. Digo eu. Como dizia o outro, penso eu de que, não é? Que os miúdos não estejam a ouvir isto, que isto é português errado. Bom, terceiro ponto. Banca. Outra vez, banca. O Presidente da Associação Portuguesa de Bancos, o Engenheiro Frias de Oliveira, é uma pessoa que eu conheço para ele há 30 anos, estou à vontade para falar dele, diz que não se deve divulgar a lista de carregadores dos bancos. Quais bancos? Aqueles bancos que receberam ajuda do Estado. Não é só a Caixa General de Pósito, os bancos todos. Bom, eu não gosto de ver bancos a divulgarem listas. Não gosto de ver bancos a divulgarem operações com os clientes. Porque isto realmente afeta aquilo que é a relação de sigilo, não é? Quase confessor, confessado, entre um banco e o seu cliente. Bom, mas isto é uma coisa. Onde é que está o problema? Se me vê, está tudo bem, sim, senhor. Bom, onde é que está o problema? O problema é que isto não é uma situação normal. E a situação normal é perguntar ao Engenheiro Frias de Oliveira o seguinte, aliás, Ferreira não, Ferreira de Oliveira, o seguinte, ouça lá, então, o senhor não acha que todos os erros, alguns casos, crimes, vamos falar assim, crimes, cometidos por banqueiros nos últimos 15 anos, também destroem a confiança na banca? O senhor não acha isso? Bom, o senhor acha bem que a justiça tem que investigar casos gritantes, gritantes, de relação entre banqueiros e clientes destes banqueiros, dos bancos, com concessões de crédito e operações, já não digo duvidosas, mas arraiar a fronteira do crime e da gestão danosa, o senhor não acha que isso também destrói a confiança das pessoas na banca? Bem, eu não vejo outra explicação para isto. Agora, porquê é que dirá assim, dirá você, porquê é que o engenheiro Ferreira de Oliveira está a defender isto? Por uma razão muito simples, ele é a Presidente da Associação Portuguesa de Bancos, é o lobby do setor, está a defender o seu trabalho, o seu ordenado, e porquê, bem, o que é que ele vai dizer? Vai dizer que não faz sentido, isto contaria o interesse dos bancos, está bem, mas uma coisa é ele defender os interesses dos bancos, outra coisa é defender de forma tão descarada, e eu diria quase impúdica, entre aspas, uma situação destas, é porque senão não há censura social para isto, porque nós já temos dúvidas, senhor e senhora Ferreira de Oliveira, que a Justiça tome decisões sobre isto. Quero um exemplo, BPN, há quantos anos está a Justiça para tomar decisões sobre isto? E o responsável por aquilo tudo, aliás, o responsável por aquilo tudo, está na rua, passeia-se tranquilamente por Lisboa, alegando motivos de saúde, está a ver a Engenharia Ferreira de Oliveira. Portanto, como a Justiça não trata isto, pelo menos que haja uma censura social, e estes casos foram tão graves que faz sentido que sejam divulgados, porque nós temos de perceber até que ponto é que chegou o descaramento de certas pessoas que tomaram decisões nos bancos. Decisões erradas, mas não apenas erradas, decisões a raiar o crime. Portanto, se queremos falar de destruição da confiança nos bancos, vamos para trás e vamos lá ver tudo aquilo que foi feito. Que é para não esconder, porque está aqui a causa, é pôr areia por cima disto tudo. E isso é que não é aceitável. E isto é que é condenável na atitude do Presidente da Associação Portuguesa de Bancos. Bom, sigamos para bingos. Para bingo, ponto número 4, os sindicatos de professores dizem que não sabem o que é isso de serviços mínimos. Bem, a sociedade de Estado da Educação que eu critiquei esta semana por causa da reforma antecipada dos professores, com pensão completa, deu a resposta e eu vou fazer um elogio. Fofinhos, estou a elogiar o Governo, ok? A senhora diz assim, não sabem o que é? É dar a nota. Ora bem, o Mário Nogueira, o camarada Mário Nogueira, o inefável Mário Nogueira, que depois vem fazer estas figuras, não é? A gente não sabe o que é que é isso. Ai, não sabem? Então, é só olhar para outros setores quando se pede serviços mínimos. Ora bem, serviços mínimos é dar a nota àqueles alunos que não podem ser prejudicados, não é? Por causa de uma atitude que eu já califiquei aqui cobarde dos sindicatos. Cobarde! Não tem outro nome. Eu sei que há muitos professores que depois vêm à minha página criticar, olha, paciência, é decisão, é atitude, cobarde por parte dos sindicatos. Ponto final. Bem, e já agora, nesta matéria, convém lembrar outra coisa. É que o Governo está a colher os ventos que andou a semear, perdão, as tempestades que andou a semear durante muito tempo. Deu demasiada confiança a esta gentinha, nomeadamente da FEMPROF e companhia, e agora está a levar na cara. Ou seja, vou elogiar a senhora de eleitão, mas ao mesmo tempo vou lembrar que a culpa é dela e do Governo a que ela pertence. Bom, último ponto. Teixeira Duarte vendeu o Lago Asparte por 375 milhões de euros. Sonai vendeu uma parte de Troia por 20 milhões de euros. Empreendimento turístico. Mário Ferreira da Douro Azul vendeu o hotel Palace no Porto aos franceses, uma cadeia de hotéis francesa, por 40 milhões de euros. Como ele dizia em entrevista à televisão, foram 500 mil euros por quarto. Uma coisa impensável. O que é que isto quer dizer? Olha, você recorda-se que há duas semanas eu disse que quando nós devemos muito dinheiro ao exterior só há uma solução, é vender ativos. está a ver o que é que está a acontecer em Portugal? Para você dirá, está bem, mas há uma parte que a mal está de sempre vender porque há uma oportunidade de negócio. Sem dúvida. Mas a questão não é essa. É que o país está excessivamente em devidade ao exterior. Esta conversa há duas semanas surgiu porque estávamos a falar que Portugal nunca teve uma dívida estrada tão elevada. E é dívida do Estado e dívida dos particulares. Particulares. Empresas e famílias. Portanto, nós não temos capital em Portugal. Quando os bancos se emprestam, emprestam com base nos empréstimos que nós fazemos aos bancos, ou seja, nos nossos depósitos, mas emprestam com base no dinheiro que alguém de fora empresta aos bancos. Ora, é dívida externa. E portanto, quando nós temos dívida externa e precisamos começar a pagar, qual é a solução? Vendemos os anéis. Eu não tenho nenhum. Também não uso. Não é? Não tenho nenhum. Ora bem, vendemos os anéisitos. É isto que está em causa. Vai-se tudo o que a gente tem nas mãos. Está a perceber? É isto que está em causa. Não é? Quando você fica a dever e não tem forma de pagar, não é? Ou seja, o seu cash flow, o cash que vai gerando lá para pagar a dívida, só há uma solução. Ou pede perdão, o que nem toda a gente está disposta a conceder, nomeadamente a monta de impensáveis, ou então, você o que é que faz? Vai lá às pratas da casa e vende as pratas da casa. Está a ver o que é que significa a dívida externa? Bom, eu já terminei por hoje. Vou só pedir às pessoas uma coisa. Hoje é início de férias para dezenas de milhares portuguesas. As estradas vão estar cheias. Só quero pedir cuidado na condução, em matéria de segurança, não só para nós motares, motoqueiros, mas porque não é nada agradável ouvirmos as notícias e dizer que morreu este, morreu aquele, e por excesso de álcool ou por excesso de velocidade, seja o que for. Portanto, muito cuidadinho na estrada. Quero agradecer-lhe estar desse lado. Foi a cor do dinheiro de sexta-feira. Thank God, it's Friday. Venha em um grande fim de semana. e só lhe quero pedir uma coisa mesmo no final. Olhe, ponha aí um gosto e faça partilha nas redes sociais, que é a melhor forma de apoiar este projeto. Aliás, e já agora, também agradecer às pessoas o número crescente de pessoas que vai aderindo e que vai seguindo. E eu percebo isso não só pelo número de seguidores, pelos comentários, pelos partilhas, mas percebo isso também pelos comentários que as pessoas me fazem na rua. Às vezes, pessoas que nós nunca pensaríamos que seriam a ver isto. E isto é um agradecimento que eu quero fazer a vossa gestão deste lado. Muito obrigado, novamente. Só, tudo bem? Olha, mais um, está a ver? Ah, eu não convido a nada disto. Mais um espectador da corda de jane. Olha, muito obrigado por estar desse lado mais uma vez. Coloque aí um gosto e faça partilha nas redes sociais. Tenha um grande fim de semana e até segunda-feira. Ah, espera aí, hoje ainda vou voltar com uma conversa improvável e vai haver uma surpresa também no fim de semana. Mas quanto ao comentário matinal, segunda-feira, às oito da manhã. Muito obrigado e tenham um grande fim de semana. Tchau. Tchau.